Com apenas 16 anos, tudo é novo para Gustavo Moura Júnior. Tudo é aprendizagem, ainda que tenha no ADE, no jeito pelos carros, que herdou do pai. Ainda assim, tudo corre de feição. Depois de vencer as duas corridas de estreia em Braga, ao volante do Alfa Romeo 156, Gustavo Moura Júnior foi até Portimão, dar luta aos carros mais potentes e velozes. A primeira vez estou aqui nesta pista, estou a gostar imenso da pista e os tempos estão a baixar, cada vez que vou lá para dentro. Pistas diferentes, mindset diferente e todo um trabalho de casa para fazer. De uma prova para a outra, existe muito para fazer e melhorar. Mudar a minha adaptação principalmente ao travão, porque eu às vezes bloqueio outras vagens e tenho de melhorar a minha sensibilidade no pé do travão. E como ninguém quer ficar de fora da emoção dos circuitos, desta vez Moura não veio sozinho. O Gustavo proporcionou a experiência de conduzir os carros, mas é uma experiência muito boa. Moura está a dar os primeiros passos e tem ao lado a companhia certa para atingir o sucesso.